E aí galera, beleza de nota com vocês, com mais um vídeo estamos aqui e olha só quem voltou no canal, sim é ele o Flash, tava sumidinho aí né, é... O Júlio Nib andou modificando os mods dele e ele colocou um sistema que você tem que ou comprar ou ser patrão dele né, aí eu consegui comprar os mods e vocês vão ver mais Flash, mais Superman, mais Hulk, mais Thanos que é o novo mod aí que saiu, Iron Man mano, fique à vontade aí pra sugerir testes aí com esses heróis. Apesar que o Thanos não é um herói, é um vilão. E o negócio é o seguinte, o que a gente vai fazer? Bom, nós vamos colocar o Flash para disputar uma corrida com o carro mais rápido do mundo que atualmente é, eu não sei se eu vou pronunciar de uma maneira correta, que é o Coniseg, 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 uma coisa assim, Agira ou Aguira. One to One, que é o carro que atingiu 450 km por hora ou atinge 450 km por hora. É, eu sempre fiz, eu sempre fiz esses vídeos e algumas pesquisas que eu fazia, o Hanysen GT, Venom GT era o carro mais rápido do mundo, mas parece que esse daí atualmente é o que corre mais né, fora o Bugatti Chiron, que eu não sei qual é a velocidade do Bugatti Chiron. Enfim, esse mod aqui do Flash é simplesmente sensacional, eu sinceramente não sei qual é a velocidade máxima do Flash, eu não sei qual é a velocidade, o top speed do Flash. Mas a gente tem algumas coisas aqui bem legais, deixa eu ver se eu consigo abrir o menu dele aqui ó, ele tem os poderes galera, o Julio Limbe, mano o Julio Limbe é muito bom véi, na moral. Olha isso véi, esse mod do Flash é simplesmente sinistrão moleque, nem parece que é um GTAzinho né, nem parece, mas é um GTAzinho. Esse aqui ó, acho que é o da porrada mano ó, se não me engano acho que ele dá um, ele dá uma sequência tipo o Goku tá ligado, olha lá ó, tipo o Goku tá ligado. Caraca Flash, tá vendo aí mano, caraca, é tipo o Goku tá ligado, aquele, aquele, aquele golpe ali. Ele voou também, sei lá, dá uma play nada. Desce. Olha isso ó, caraca, será que o Aguira vai vencer ele véi? Sei não hein. Será que o Aguira vai vencer? Porque ele tem três speed ó, tem esse, certo, você pode ver que ele tá bem rápido. E tem esse daqui ó, que é o mais bolado de todos. Então a gente vai competir com os dois, beleza? Então, bora lá aonde o, o nosso carro, olha o tamanho dessa pista velho, essa pista aqui é simplesmente sinistra. Vamos ver se, ah, eu consigo fazer o carro chegar a quase 5 mil km por hora, eu pilotando tá, o NPC pilotando, ele não vai conseguir chegar a essa velocidade porque o carro ela patina. E ele obviamente vai sair fora, você tá com o Franklin ainda pra fazer isso. Mas o que eu vou fazer no finalzinho, uma vez, olha ó, esse aqui ó, é o carro tá galera? Já fiz vídeo com ele aqui, descendo mega ramp e tal. É, muito louco esse carro. Seguinte, vamos fazer aqui primeiramente com a primeira velocidade do flash tá? Que é essa velocidade aqui ó, normal ó, certo? Depois a gente vai testar pra saber se... Caraca mano, é difícil guiar esse boneco velho, pera aí. É muito rápido. Então vai ser dois embates. Entendestes? Primeiro, com aquela velocidade normal. Segundo, com a velocidade mais bolada. E depois eu vou tentar, eu vou fazer usando o editor da Rockstar no finalzinho do vídeo, pra fazer quantos minutos esse carro faz nessa pista, atingindo quase 5 mil km por hora e o flash com um cronômetrozinho, beleza? Então, bora lá. Bora lá então galera, o piloto subiu. Vou deixar ele sair um pouquinho na frente. Vamos lá. Caraca, tá ralando o carro no chão. Caraca, nessa velocidade o carro é mais rápido. Nessa velocidade aqui, o carro é mais rápido, velho. Ele ficou ralando no chão, que loucura. Nessa velocidade aqui... Ah, foi a porta que ele não fechou o cabaço. Saiu o acelerado, que nem louco. Olha só cara, que legal. Nessa velocidade aqui, o carro foi mais rápido. É, não tá tão rápido assim, né? Ganhou, ganhou. Vai, vamos dar uma acelerada aqui. Vamos dar uma acelerada. Porque eu não sei se ele vai tá lá, né mano? Bom, agora a gente vai disputar dessa daqui. Vai disputar dessa daqui. Espero que ele esteja ali. Porque as vezes o carro bate e cai. Caraca, nessa daqui eu perdi, velho. Ele deve ter batido e caído, mano. Eu até coloquei essa plataforma aqui. Ah não, ele tá ali, galera. Ele tá ali, ó. Bom, nessa velocidade normalzinha do flash, o carro venceu, tá? Então a gente vai colocar a mais bolada. Será que o flash vai perder, maluco? Isso aí é doido, tio. Bom, galera, vamos pro segundo round. Espero que esse cabaço feche a porta. Quando ele começar, vou deixar ele sair um pouquinho na frente. Porque o carro troca a primeira, segunda, terceira. E o flash não. Não tem primeira abaixo, segunda abaixo, terceira abaixo, né mano? Então bora lá. Vamos colocar ele aqui pra dirigir. Aê. Vai. Meu amigo. Vamos lá. Vou deixar ele sair. Aê, fechou. Deixar ele sair um pouquinho na frente. Vai. Ai, eu vou sair da pista. Não pega não, fi. Vamos ver, né. Vai que que ele abre ali o oito cilindros e me passa. Eu tô ouvindo o barulho do carro? Caraca, moleque. Ah, não pega não, moleque. Nossa, deixou muito pra trás. Ai, tá chegando agora. Nossa. Que batida foi essa? Eu preciso salvar ele. Que nega, moleque. Calma, irmão. Calma aí, calma aí. Nossa. Enfim, galera. O flash é impossível um carro ganhar do flash, mano. Impossível um carro ganhar do flash. Bom, seguinte. O que que a gente vai fazer? Como eu disse pra vocês, eu consegui fazer um carro chegar a pegar quase 5 mil quilômetros por hora na pista. Eu não sei se eu usei essa pista. Eu não lembro se eu usei essa pista. E eu vou colocar a comparação aí. Não vai ser esse carro porque é meio chatinho de fazer. É um carro que eu usei porque é modificado, é mexido, né. E a gente vai fazer essa diferença, tá, galera. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar aqui com o editor da Rockstar. E aí, vamos colocar um do lado do outro pra saber qual é mais rápido. Em quanto tempo faz um carro quase com 5 mil quilômetros por hora e o flash, beleza. E se tiver alguma forma aí, eu não sei, de medir a velocidade do flash aí. Algum programinha, até mesmo no Vegas e tal, um plug-in do Vegas. Comenta aqui embaixo, quem sabe a gente descobre aí qual a velocidade desse homem aí, maravilhoso. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deu aí pro Aguera. Não deu, não deu pra você, rapaz. Eu sou mais forte. Então, toma. Caraca, moleque. Vai entrar de novo? Vai entrar, quer ver? Olha lá. Ó. Aí você dá uma porrada e tira o cara. Olha lá. Nossa, matou o cara, mano. Toma aí. Você perdeu, você perdeu. Pera aí, vamos dar um golpe aqui. Um golpe. Um golpe fatal. Cadê o bagulho aqui? É no quê, né? Vamos dar esse golpe aqui. Vai. Ó. O garoto é forte. Caraca, moleque. Pera aí. Deixa eu ver se... Isso aqui, isso aqui. Nossa. Já era o carro. Olha lá. Que... Ele tem um golpe assim, véi, que... Isso aqui é o do choque, se eu não me engano. É, joga um choquinho. Bom, galera. Então é isso. Fui. Tchau, tchau. Tchau.